E uma família de Castelo do Piauí está angustiada. Isso depois de que um casal que se disponibilizou de forma voluntária para ajudar a cuidar de uma das crianças como madrinha afetiva. Esse é um projeto que existe, é onde famílias podem pegar, né? Cuidar de crianças de forma voluntária, para passear, levar para ficar um final de semana essas crianças que estão no abrigo. E essa família, ela denuncia que depois que esses pais denunciam que depois de que uma família passou a cuidar de um dos filhos e deixou de levá-los, de levá-los para um dos filhos e levá-los para ver a família. Então essa briga está na justiça e uma das pessoas, uma das madrinhas também das outras crianças é a judoca campeã olímpica Sara Menezes, que também denuncia este caso. Acompanhe. Foi em 2017 que Sara Menezes entrou no projeto Iniciativa do Lar Maria João de Deus. No abrigo, a campeã olímpica de judô conheceu os filhos de seu Antônio e dona Ivoneide, que moravam na zona rural de Castelo do Piauí. Em 2016, eu e meu esposo, a gente foi internado numa clínica de recuperação em Teresina pelo problema de alcoolismo. E nesse mesmo período, os meus filhos, ele foi tirado de nós também. Eles foram, todos os cinco, para o abrigo. Eles foram apadrinhados por três pessoas. A primeira pessoa que apadriou os meus filhos foi a Sara Menezes, a lutadora de judô, que até hoje também ela me ajuda. Ela faz de tudo para me ajudar. E tem esse outro casal que entrou na justiça para tomar o meu filho de mim, entrou na justiça pela guarda e adoção do meu filho, que eles também foram lá e apadrinharam o meu filho, que hoje está com eles. Após o tratamento, as crianças voltaram a morar com Antônio e Ivoneide. Sara continuou sendo madrinha. Segundo a mãe, uma outra madrinha trouxe um dos filhos do casal para morar em Teresina quase cinco anos atrás, afirmando que levaria sempre a criança para visitar os pais. Só que, de acordo com a mãe, o tempo foi passando e isso deixou de acontecer com frequência. Ela entrou com o pedido de guarda e de adoção da criança, escondido em casos que nós não sabíamos, sem a nossa autorização, sem nós saber que ela tinha dado entrada. Nós fomos saber pela boca dos outros. E ela alega, pelo tempo que a criança está com ela, que agora fez cinco anos que a criança está lá. Mas só que nesse período a criança vinha passar as férias comigo. Mas só que está com dois anos, agora em dezembro faz dois anos, que ela não deixou mais o meu filho vir visitar nós. Sara Menezes está surpresa com a atitude da madrinha. Eu tenho certeza que ela agiu de má fé, porque nós duas fazíamos o apadrinhamento afetivo. E quando as crianças voltaram para casa, a gente continuou o acompanhamento e ela tinha interesse em apenas um das crianças. E ela agiu de má fé com a família, com a mãe, com o pai. Essa criança tem mãe, tem pai, tem irmãos, tem casa. A casa foi toda estruturada. Os pais fizeram a reabilitação, recuperaram todos os seus filhos e a gente continuou tendo esse contato. Sara faz um apelo. Eu gostaria de pedir para essa pessoa que está com essa criança abrir o seu coração, refletir e ver a situação. Lembre-se, essa criança, ela nunca foi para a adoção. Ela é uma criança como qualquer outra normal. A senhora pode entrar num processo de adoção e pegar uma pessoa que esteja apta a adotar. A Vara da Infância e Juventude afirmou que não vai se pronunciar sobre o caso, já que segue em segredo de justiça. O advogado do casal conversou com nossa equipe de reportagem e afirmou que o processo de adoção segue de forma legal. A denunciante, ela está assistida pela Defensoria Pública, está tendo todo o trâmite normal do processo, ela está tendo direito ao contraditório, à ampla defesa. Então, assim, todos os trâmites do processo estão seguindo corretamente. Em nenhum momento, a minha cliente achou de má fé, meus clientes. Sempre buscamos o devido processo legal, justamente para resguardar o direito da criança. O advogado do casal nega que o filho está sendo impedido de ver a mãe. Segundo ele, Ivoneide chegou a visitar a criança ainda nesta semana. Toda vez que a mãe quer ter contato com a criança, ou através de videochamado, ou vindo aqui em Teresina, ela tem contato com a criança. Em nenhum momento foi impedido dela ter contato com a criança. Todas as vezes que ela procura, ela tem acesso à criança. Eu não quero perder a guarda do meu filho. Ele é meu filho. Ele tem um registro de nascimento com o meu nome, o nome do pai dele. Ela não tem direito de estar com ele lá, com o meu filho não, que lê essa, que permite que a mulher, ela não é nada dele.